Então galera, mais uma terça-feira daquelas, as terças-feiras no mundo do CAC deveria ser um dia, né, como se diz, eles colocarem como o dia nacional do CAC, toda terça-feira, por quê? Porque a gente sempre tá esperando alguma votação, alguma coisa que acontece nas terças-feiras. E essa terça-feira de ontem, não sendo diferente, a gente provou mais uma vez resiliência, paciência e principalmente estratégia e inteligência. Tem gente que não consegue enxergar da mesma maneira que eu, tá? Mas eu saio da terça-feira, embora eu gerei uma expectativa grande que fosse aprovar tudo aquilo ontem, fiquei até um pouco chateado inicialmente, mas depois de conversar com muita, 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 muita gente, gente que estava lá participando ativamente lá na sessão plenária do Senado, gente que estava interferindo diretamente ali com assessores parlamentares, com senadores, enfim, trocando ideia. E a gente acabou, eu acabei entendendo que saímos de lá realmente vitoriosos, não vitoriosos da maneira que a gente gostaria, que era com a votação e com a aprovação. Só que todo mundo sabe que essa caminhada, esse caminho que iria ser traçado ali no Senado, o cenário seria completamente diferente daquilo que foi lá na Câmara, tá? Na Câmara houve um acordo, um acordo que foi alinhado lá nos bastidores, né? Através de uma interlocução do Ismael, a nossa deputada Laura Carneiro, tá? O Antônio Brito, líder do governo lá na Câmara, enfim, eles alinharam lá com a galera, com o governo, e acabaram tendo um acordo que foi cumprido à risca, tá? E passou-se lá a votação sem nenhuma dificuldade. Mas a gente já sabia que isso ia acontecer no Senado. Aí tivemos algumas surpresas lá do Girão, que fez um assessoria dele lá, declarou vota, aquela coisa toda, depois disse que não foi, mas foi escrita a carta lá. Não foi eu que fiz, desculpa, pá, 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 pá. Aí teve lá o companheiro lá, o coronel, alguma coisa, se eu não tiver, alguma coisa coronel, que ele é do mesmo partido do Ismael, senador, do mesmo partido do Ismael, que lá pediu para que fosse, né, ele como relator, né, não sei exatamente, não me lembro exatamente o nome, mas relatou, o interino lá, que estava lá no local cumprindo lá a falta do Vanderlan, que se esperasse lá a volta do Vanderlan, para que pudesse lá, ele está falando, articulando aquela coisa toda. Então foram inúmeras surpresas. E o que aconteceu de positivo, né, nisso tudo aí, é que a gente conseguiu sair de lá vitorioso, sim. E eu vou explicar para vocês e vocês vão entender o porquê. Foi marcado a urgência, né, a urgência para a votação, foi votada a urgência para a votação, lá no plenário do Senado, o que impossibilita, né, qualquer postergação de uma votação de lá. Ponto. Então aquilo que todo mundo está esperando, vai para terça-feira que vem, vai para semana que vem, vai para o mês que vem. A partir do momento que o Pacheco, ele conseguiu lá convencer os lados, ó, vamos fazer uma votação simbólica aqui, para a gente aprovar a urgência da votação, vai, beleza, nego, ninguém falou nada, concordou, pum, botou a urgência. Ou seja, a partir do momento que se postergar a votação disso com subterfúgios, com, ah, a gente não precisa, a gente precisa saber, eu preciso de mais informações, aí trava toda a pauta, trava toda a pauta do Senado. Então coisas importantes, que são provavelmente importantes para o governo, né, para o governo, isso também fica parado, tá? E outra coisa importante que aconteceu ontem, é que mesmo o senador Jax Wagner, que ele é líder do governo, lá no Senado, e ele falou assim, ó, como houve um acordo, eu não vou quebrar acordo, papapá, mesmo sabendo que eu sou contrário ao mérito do PDL, por conta deste trecho aqui, por mim votaria tudo, mas como eu não vou causar obstáculos, e a gente vai liberar aqui para que todo mundo vote. Ou seja, na terça-feira realmente será votado, né, lá o PDL 206. E a gente tem que ficar bastante atento a algo que tem que ser realmente feito dessa forma. A coisa tem que passar de maneira consensual, porque existem coisas lá naquele PDL que não são ditas, que se for passado na marra, na bruta, enfim, pé-na-porta.com.br, aquilo que a gente espera que venha trazer um alívio, né, um mínimo para a gente continuar a funcionar, pode ser que seja uma pegadinha e um sapato dentro da sola dos pés. Eu não vou falar nada agora, mas quem quiser entender o que eu estou falando, só pegar lá o PDL e na íntegra faça uma leitura, que vão provavelmente entender o que eu estou falando. A gente tem que se preocupar com aquilo que não foi dito, aquilo que não foi dito. Então, realmente, essa paciência que a gente tem que ter aí com os nossos, né, com a esquerda que está lá, a gente está dependendo deles, enfim, seriam nossos adversários políticos, né, a gente tem que ter realmente essa paciência e a coisa precisa ser consensual da maneira que está sendo. Então, qualquer coquacuá que estão falando, a gente vai brigar, a gente vai... A gente não precisa mais, isso é coquacuá, isso é balela, Isso é história e conto da carochinha. E com toda certeza, se for dessa forma, a gente vai estar na merda. Pode ter certeza. Acreditem e escutem o que eu estou falando. É preciso ficar atento àquilo que não está sendo dito. Porque isso é muito importante e é o que vai fazer toda a diferença para que a gente precise fazer isso passar de maneira consensual. Ou mantém do jeito que está. Por quê? Porque se a gente entrar novamente numa ciranda de que, ah, precisa haver o confronto, precisa haver, com toda certeza, o segmento vai ficar muito mais prejudicado do que está agora, tá? Então, só para que vocês entendam. Então, com toda certeza, agora, terça-feira, novamente foi pautado lá, vai ser pautado para que entre em votação. Dessa vez, com a urgência para a votação lá. E aí, a gente precisa agora fazer o nosso dever de casa, que é convencer a nossa direita lá, a nossa direita conservadora, para que vote da maneira correta e, na hora, a galera, enfim, não falte, arranja um jeito de não ir para a votação, para não se expor, né? E, de fato, colocar lá a sua verdadeira intenção. A gente precisa convencer, principalmente, o nosso lado. O lado de lá, a gente já sabe que não vem muito boa coisa, mas a gente precisa, principalmente, convencer o nosso lado. Então, mande lá uma mensagemzinha para o seu senador aí, do seu estado, porque ele precisa comparecer e precisa fazer o trabalho dele, que é votar favorável a esse PDL. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.